Negada, essa curva deu todo o trabalho, como é que pode? Os engenheiros que passaram não sei quanto tempo na uva estudando pra fazer essa curva Tudo formado, gastando dinheiro com foto no Facebook Capaz não saber fazer uma curva do metrô Negada, aqui até o vento faz a curva E esse metrô não sabia fazer uma curva, negada Ai, ai o trem Pelejando na curva difícil, oh meu Deus, oh o trem Ai, ai o trem Derribando as casas do povo, oh meu Deus, oh o trem Ai, ai o trem Já frescando, apitando, chamando os que gostam de trem Ai, ai o trem Pelejando na curva ainda bem que ele já se deu bem Ele vai dobrar Vai conseguir Ele vai dobrar Vamos aplaudir Pois o trem já tá andando Tá andando a prestação É o trem da curva dura É o segundo do sertão Do sertão Olha, olha a rua Já não é a mesma rua que você conheceu Não é mais Vê, olha que rua Uma rua Uma rua rasgada, aleijada Com poeira no ar Vê, é o final É o final das quebradas Das casas de tanta poeira Oi, lá vem trem Se arrastando na rua Na curva de mil quebradeiras Ele vai dobrar Ele vai dobrar Vai conseguir Ele vai dobrar Vamos aplaudir Pois o trem já tá andando Tá andando a prestação É o trem É o trem da curva dura É o segundo do sertão Do sertão Almei, 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 rapaz É, rapaz, almei Almei Esse é o ponto de feio não Rapaz, que você é doido Almei Acesse www.pulsoabralense.com.br Pulsoabralense Abortando o cotidiano da cidade Atenção Quer fazer sua empresa aparecer? Conte com a gente Você nem imagina o que a gente pode fazer por você Ebay Studio Música e propaganda Referência no mercado publicitário da Zona Norte Os melhores profissionais Qualquer tipo de trabalho entre em contato com a gente Valeu, um abraço Ideias criativas Vamos colocar nosso talento Pra valorizar o seu produto A sua empresa Ebay Studio Avenida John Sanford Um, dois, sete, nove, Junco Informações Trinta e seis, quatorze, vinte e quatro, quatro, oito O máximo em produções de áudio